Desaba a chuva de Cobra Norato 8 de Raul Bopi Desaba a chuva lavando a vegetação, vento saqueia as árvores folhudas de braços para o ar, sacode o mato grande, nuvens negras se amontoam, monstros acocorados tapam os horizontes beiçudos. Palmeiras aparam o céu, alarmam-se as tiriricas, saracurinhas piam, 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 guariba lá adiante puxa a reza, as lagoas arrebentaram, água rasteira agarra-se nos troncos, rolam galhos secos pelo chão, o charco em barriga, com o bem-vem de plantinhas miúdas da enxurrada. Árvores encalhadas pedem socorro, mata-paus, voo bem de saúde, se abraçam, o céu tapa o rosto, chove, 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 do livro Antologia Poética. Raul Bopp, nascido a 4 de agosto de 1898 em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Poeta, jornalista e diplomata. Bibliografia, cobra norato, nhingatu da margem esquerda do Amazonas, urucungo e poesias, poesias. Movimentos modernistas no Brasil e memórias de um embaixador em prosa. Árvore de Raul de Roberto A meditar em ti, árvore, imerso na saudade longínqua do passado, relembro com ternura o amor disperso, a tua volta em poemas decantado, pois teu valor é imenso no universo, velho tronco, perfil glorificado, tantas vezes florindo em puro verso. Quantas vezes de amor de já cercado, brilhas há muito desde as caravelas, pontificas em púlpitos capelas as lições relembrando de Jesus. Vejo-te nos altares, de alma crente, não me esqueço que estás ali presente, na incomparável glória de uma cruz. Raul de Roberto Nome literário de Raul Roberto Cristou Usa também o pseudônimo de Luar e as iniciais RC, nascido a 30 de novembro de 1898, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, poeta e jornalista, a gremiação a que pertence. Grêmio Humberto de Campos, em São Bernardo, São Paulo, do qual foi fundador.